19 de março de 2024, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Ai, deixem o like no vídeo, se inscrevam nesse canal, gente. E aí, sabe o que eu queria falar pra vocês, gente? Tava aqui comendo pamonha, adoro pamonha, gente. Vocês não vão acreditar no que eu vou falar pra vocês. Sabe aqueles petiscos que esse aqui ganhou no final do ano? Pois é, e ele não quis? Eu separei alguns aqui, ó, pra deixar pra ele aqui, né? Ainda comer, caso desse vontade nele, que o resto eu doei lá pra quem... Lá pro negócio lá, né, gente? Dei alguns pros vizinhos, pra um monte de gente, né? Gente, e lembra que eu falei pra vocês que eu já vi os ratos descendo aqui, né? Já vi os ratos descendo aqui, ó. O primeiro que eu vi, ele tava subindo aqui, ó. E o outro, ele descia de lá, né? Pois eu deixei aqui, gente, ó, a sacolinha com os petiscos. E aí, ontem fui ver, vocês não acreditam, gente? Os ratos comeu os petiscos que tava aqui, rasgaram a sacolinha. Não, vocês precisam de ver que bafafá. E quem foi os ratos? Vocês precisam de ver que barbaridade. Gente, eu não tô vendo mais eles não, mas as bostinhas deles, deles, você ainda vê ainda. Ai, ai. Por falar nisso, gente, vamos ali naquela casinha. Nossa, mas tá um sol. Ah, o avião lá, subindo lá, ó. Será que dá pra ver daqui? Olha lá que lindo o avião lá. Avião a jato. E aí, gente? Vou ali nessa casinha aqui. E aí, gente? Ai, sabe por quê, gente? Daqui a pouco eu vou falar. Olha uma florzinha aqui, tão lindinha a florzinha, olha. Essas unzearinhas gostaram daqui. Essa plantinha aqui agora gostou daqui. No começo eu achei que ela ia morrer ali, coitada. Gente, quando eu tava pintando a sala, sobrou um balde aqui. Coloquei até aqui, ali embaixo, ó. Sobrou aqui esse balde. Gente, ai, vou falar pra vocês uma coisa que eu acabei de ver, gente. Pera aí, vou levar lá pro fundo. Deixa eu ver. Ai. Gente, acabei de ver. A cola conseguiu pegar um ratão ali, gente. Tem um ratão morto na cola. Graças a Deus. Ai. Tomara que seja um dos últimos, gente. E aí, sobrou essa massa corrida aqui, gente. Que eu vou usar... Ah, já tava meio aberta também. Que eu vou usar pra passar aqui nessa casinha, gente. Aqui, ó. Descachou. Vai ficar mais branquinho também. Ai, gente. A cola pegou o rato. Uhul. E eu não posso demorar, não. Porque ainda tem que ir pro serviço. Então, só usando... Oi, sol. Oi, sol. Oi, 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 oi. Vou passar aqui nessa casinha, gente. Tirei aqui a negócio da comida dele. Coloquei uma água ali pra ele ali. Puter dogs, ó. Vou dar uma varrida aqui dentro. Acho que vai ser um pouco difícil, hein, gente. Eu ficar aqui dentro, hein. Tem uns tá grudado aqui. Vou dar uma varrida aí. Pronto. Dei uma varrida aí dentro, gente, ó. Peguei o meu tripézinho. Peguei esse papelão aqui que eu vou usar. Né? Vamos lá pra dentro, então, gente. Estamos aqui agora dentro da casinha aqui do Vegas, ó. Vamos começar por ali, né? Eu vou aqui ajoelhada, gente. Naquele papelão. Aqui está... Vou colocar aqui, vocês verem. Aqui está a massa corrida. Que eu vou passar aqui nessas paredes aqui, gente. Dentro da casinha do cachorro. Vamos lá. Peguei aqui o papelão pra ir me ajudando. Nossa, vou outreir até aqui. O meu tripé. Cortei aqui um pedaço. Até pensei que seria mais fácil, hein, gente. Mentira. Só já sabia que seria difícil mesmo. Nossa, tem um monte de aranha saindo ali. A gente nem vê a aranha daqui. Tô aqui dentro da casinha, gente. Será que isso vai dar certo, gente? Tô aqui dentro da casinha, gente. E aí, pra ficar mais claro. Vocês estão conseguindo ver? Então, né? Tão, né? Tão, né? Tão, né? Vai dar bom. Vai que tá bom. Nossa, meu joelho já tá doendo. Vou ficar abaixada aqui Um beijo, ficar ajoelhada Já fiz até cabão aqui já Que é melhor Deixa o like no vídeo e se inscreve nesse canal Acho que tá ficando melhor Tá Vou dar uma adiantada aqui, já já eu volto Gente, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal Gente, já fiz aqui esse lado também Tô fazendo com a mão, gente Aí Dei uma finalizada nesse aí E agora Esse aqui do lado Aí eu pego aqui com a mão Vem aqui Passa aqui Achei até melhor E rende, né gente E acho que vai ficar bom, gente Que já tá secando Vai ficar bom Aqui A casa do Vegas Como que eu não tive essa ideia antes, né Vou ir finalizando aqui, gente Já já eu volto e mostro pra vocês, viu Curtam o vídeo Se inscreve no canal Do lado de fora um pouquinho Só pra vocês entenderem como é que tá ficando, gente Mas aí vai ficar bom, gente Calma Nossa Puxado, hein Ai, ai Vou pausar aqui, peraí Pronto, gente Agora são algumas horinhas depois Porque eu pausei o vídeo E acho que é uma chuva, viu, gente Vou lá mostrar pra vocês como é que tá Vocês não vão acreditar, gente O tanto que tá bonitinho Olha lá, gente Afastei as plantas pra cá Varri E tirei o lixo que tava aqui, né A terra, tudo tal Pintei aqui do lado de fora também Pra ficar direitinho Olha E a parte mais importante, gente A casinha Que ficou uma gracinha Olha só aqui O tanque tá mais claro, hein, gente Ó Ai, ai Mijando na planta, Vegas Olha E, gente Isso é pra comemoração Olha só que gracinha, gente Não ficou bonitinho, gente? Vocês já acharam que ia ficar assim Desse jeito? Não Vocês estavam me julgando E a hora que eu comecei o vídeo Falando Nossa, vai ficar horroroso Que eu sei Que eu conheço meus seguidores Olha só, gente Ai, ai Ai, ai, gente Ficou melhor do que eu imaginava, viu? Tá parecendo uma casa, né, gente De pessoas de verdade, né? Ai, ai Gente, sabe uma coisa boa? Ó, pintei até aqui Sabe uma coisa boa, gente? Que essa massa corrida que eu passei Ela vai tampando os buraquinhos, né? Porque buraquinhos podem ser perigosos, né, gente? Que esconde bichinhos, né? Super perigosos Ai, aí eu fui parando Várias vezes Descansava um pouco Aqui tem essa Tem um bichinho ali Filhotinho, ó Uma lagartixa Lagartixa é nossas amigas A gente não pode matar elas, não Ver se eu consegui um pouquinho lá dentro com vocês Mais uma vez Ai, a última hoje Ai Tô aqui dentro Nossa, é porque eu passei aqui Minha mão saiu, ó Viu? Tem que deixar secando agora, gente, ó Tô aqui dentro com vocês O que que vocês acharam, gente? Ai Tô agachado aqui Essa aqui é a visão que vocês veem sempre, ó O Vegas tem essa visão aqui, nossa Quando eu tô gravando ele aqui, ó Passei aqui também, ó Ficou perfeitinho, né, gente? É massa corrida, né? Então tá ótimo Vegas Vem ele Rapaz Nós estamos aqui na sua casa Na sua mansão Reforma da mansão do Vegas Gostaram, gente? Tô agachado aqui também, gente O que que vocês acharam, gente? Conta pra mim Tentar sair aqui agora Ai Ui Ai Vocês gostaram, gente? Ai Ai Depois, gente Vocês vão entender Por que disso aqui tudo Tá? Que eu quis fazer isso hoje Porque tem um Um objetivo final Viu? Então é isso Vocês gostaram? Porque eu gostei também, ó Ainda sobrou mais um pouco aqui, ó Sobrou menos da metade ali Caso eu precise, né? Afastei as plantas pra cá Ah, eu queria mostrar lá pra vocês, ó As onze horas, gente Levei um beijaflor Gente, eu amei De verdade Eu deixei um pouquinho lá, gente Porque tem uma previsão de chuva pra hoje, né? Se chover E estragar alguma coisa Eu ainda dou uma consertada depois Gente, ficou bom demais Nossa E vocês vão ver essa semana, gente O que vai acontecer aqui E aí vocês vão me dar razão Ai, ai Mas é difícil ficar agachado assim, hein, gente? Difícil Mas eu consegui Gostaram? Ficou bom, né, gente? Deixem o like no vídeo, gente Se inscreve no canal Vou descansar aqui um pouco Porque ainda vou trabalhar, gente Hoje Ai, ai E ontem eu fui dormir meia-noite, gente Pra eu poder acordar mais cedo hoje Que vocês sabem que geralmente Eu tenho que dormir às quatro da manhã, né? Fui dormir era meia-noite Pra eu poder acordar mais cedo E Vim aqui pintar Que eu já sabia que eu queria pintar Tinha planejado isso já Ai, ai Deu certo Bom, gente Então tá bom Fiquem com Deus, gente E até a próxima Nossa, ficou muito bom, né, gente? O que só uma essa corrida faz, né? Gostei bastante Curtam o vídeo, gente Se inscreve no canal Obrigado pela companhia Pela paciência Por vocês gostarem de mim Por vocês me assistirem Por vocês estarem aí Por vocês deixarem o like Por fazerem parte da minha vida Muito obrigada Olha lá Aquela nuvem não é de chuva Tchau Fiquem com Deus E até a próxima, gente Curtam o vídeo Se inscreve no canal Tchau 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 Tchau